Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou chegando com o doutor Augusto Legnani Neto, nosso oftalmologista do programa de todas as semanas, né? E todos esperando sempre aquela matéria fresquinha do doutor. Uma semana fresquinha, outra semana a gente reprisa ele. E o pessoal gosta muito do reprise, porque às vezes não assiste e tem a oportunidade de assistir na semana seguinte. E eu fico muito feliz com isso, viu? Bom, tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris. Trabalhando que nem um doido. Graças a Deus. Graças a Deus, correndo um pouquinho. Mas é isso, né? Os profissionais, os bons profissionais sempre têm muito trabalho. Bom, eu vou começar aqui já com um recadinho do Rodrigo Bandeira. É normal, doutora, a vista ficar embaçada depois da cirurgia de pterígio? Que eu estou no quinto dia e a minha vista está pior. O que acontece? Na cirurgia de pterígio, na cirurgia de pterígio, é possível que ela fique pior um pouco no início. Uma cirurgia mais delicada? É porque ela mexe na superfície da córnea. E às vezes ela mexe numa superfície que chega ao eixo visual. Por exemplo, às vezes o pterígio está perto da menina do olho, da pupila. Se o pterígio está ali perto, quando eu fizer a raspagem, provavelmente eu vou raspar um pouco mais do que o pterígio. Então eu vou pegar a parte central da pupila. Se eu pegar essa parte central da pupila na hora de raspar, até o epitélio crescer novamente, a visão vai ficar bem embaçada. Então sim, na cirurgia de pterígio, se o pterígio for maior um pouquinho, pode baixar a visão nos primeiros dias. Ela tem que voltar ao normal depois de 15 a 20 dias, ela deve voltar ao normal como era antes. Mas nos primeiros dias ela pode embaçar um pouquinho, sim. Aqui tem mais perguntas a respeito do assunto. Kelly Galvani. Há uma semana, doutor. Doutor, eu fiz uma cirurgia de pterígio no dia 19 de março. Sangrou o dia inteiro. Tive que trocar o curativo. É normal o sangramento? E mais, ficou tipo um cisco no olho. Muito obrigada sempre para as tuas preciosas dicas. Eu tenho que agradecer o elogio. Mas não, não é comum esse sangramento. Não é comum? O pterígio ele sangra, a cirurgia é uma cirurgia que sangra. Nós não costumamos cauterizar os vasos, porque são microvasos. Normalmente eles fecham, eles coagulam bem rápido. Então normalmente ao final da cirurgia eles já estão coagulados. Então assim, ter um pouco de sangramento, uma lágrima vermelha, pode acontecer. Porque como o sangue vai vir diluído na lágrima, às vezes um pouquinho de sangue deixa a lágrima vermelha. Agora se tiver um sangramento vivo, e esse sangramento vivo durou muito tempo, aí a gente tem que avaliar o hemograma dessa pessoa. Hemogramas e provas de laço, provas de coagulograma, fazer um panorama dessa coagulação sanguínea. Porque deve ter alguma alteração, se ficou o dia inteiro sangrando. Eu acho que deve estar mais relacionado às alterações sanguíneas do que às alterações da cirurgia. Porque a cirurgia em si é uma cirurgia de superfície simples, não tem nada que a gente possa pegar ali que sangre tanto. Com exceção da artéria que irriga a musculatura do olho. Só que se tivesse acessado essa artéria, aí o sangramento seria profuso durante a cirurgia. O médico não conseguiria terminar a cirurgia sem abordar esse sangramento. Então, pela localização, o mais provável é que talvez uma alteração sanguínea. Então, se você teve esse sangramento excessivo, converse com o seu médico, fale para ele sobre provas de coagulação sanguínea, converse com ele, vê o que ele acha. Eu acho que vale a pena a investigação. Porque tem muitas cirurgias que a gente faz, que tem que fazer aquele teste de coagulação. Agora, e a pessoa que é portadora de diabetes, pode correr esse risco também? Olha, na cirurgia oftalmológica, como a gente mexe com microvasos, eles dificilmente vão dar esse problema. Então, cirurgia oftalmológica, a gente nem tem essa preocupação de ver um coagulograma. E o sangramento para a gente é dois cotonetes, três cotonetes. É coisa muito pequena. É coisa mínima. É coisa mínima. Então, assim, não é uma preocupação do oftalmologista. Mas se a gente vê uma ferida que demora para fechar, um sangramento mais profuso, e a pessoa não faz uso de nenhum anticoagulante via oral, aí a gente tem que investigar outras causas de deficiência da coagulação sanguínea. Pode existir várias, né? Mas a gente tem que investigar essas causas, sim. Agora, o diabetes em si não é um risco para aumento de sangramento. O diabetes é um risco para... Cicatrização. Cicatrização e infecção. O paciente diabético descompensado, ele tem uma cicatrização mais demorada e uma infecção aumentada. Então, esses pacientes, eles têm uma maior chance de infecção no pós-operatório. Então, o paciente diabético tem que estar compensado para a cirurgia. Então, isso aí é uma coisa importante. Tá, vamos lá. Doutor, na época de pandemia, o senhor faz cirurgia e é seguro? Olha, aqui na clínica, a gente opera dentro da clínica. Às vezes, as orientações são de que não ocorram cirurgias hospitalares. Porque o ambiente hospitalar não é nem pela segurança, porque existem dois hospitais aqui em Moarama que não atendem COVID. Então, se fosse por separar os pacientes, esses hospitais seriam seguros. Mas o problema é que nos últimos dias havia uma falta de medicamentos e havia uma possibilidade de falta de oxigênio, de coisas que são usadas nas cirurgias, principalmente nas cirurgias gerais. Então, houve essa orientação para que se a gente evitasse a cirurgia nessas épocas, por causa desses equipamentos, desses materiais. Não por causa do risco de transmissão. Agora, como nós operamos numa clínica, nós temos o material todo separado, nossas anestesias, na maioria das vezes, são tópicas, são só com colírio. A gente não usa, na maioria das vezes, essas medicações. Então, a gente tem feito o que dá para ser feito, desde que esteja dentro desses parâmetros. E é claro, a gente sempre deixa a escolha do paciente. Sim, a critério do paciente. A gente explica que existem cirurgias que são urgências, que têm que ser feitas. Existem cirurgias que são eletivas. Existem cirurgias que podem levar mais tempo para ser feitas. Então, existem cirurgias que o paciente pode esperar uma semana, duas semanas, esperar a pandemia acabar, pode, sem problema. Agora, vamos esperar a pandemia acabar. Foi a história que a gente pensou em março do ano passado. A gente fez um ano de pandemia. A gente fez um ano, já. E, pelo jeito, nós vamos fazer pelo menos mais seis meses. Eu acho que a coisa vai meio alojando. Então, assim, acabar, eu acho que não vai acabar tão cedo. Eu também penso assim. Mas vamos ter que acostumar com ela. Eu acho que, às vezes, os períodos mais críticos a gente segura. Semana passada a gente teve um lockdown. A clínica aderiu ao lockdown. A gente atendia, deixou o telefone aberto para emergências. Caso, se tivesse alguma emergência, viria um médico aqui atender o paciente. Mas a clínica estava fechada para atendimento ao público. A gente tenta fazer toda a nossa parte nessa questão de segurança, dispensação de álcool, treinamento de funcionários, máscaras, tudo. Mas a vida, infelizmente, tem que continuar com esse problema ou sem esse problema por mais algum tempo. Se cuidando o máximo. Então, o cuidado a gente tem, gente. Com cuidado a gente tem de sobra. É verdade, porque na clínica são bem exigentes. A gente espera que isso passe logo. Mas a gente está preparado para conviver com isso. É. Usar máscara. Usar máscara e lavar bem as mãos. E o álcool gel sempre em evidência, né? Que a máscara agora virou um acessório de luxo. De luxo. Vamos lá. Nós temos mais uma pergunta. É do Carlito Pinheiro Silva. É também sobre pterígio. Doutor Augusto, fiz cirurgia dos dois olhos, mas não estou enxergando bem. Vejo tudo duplicado. O que devo fazer? O que acontece? É normal? Dos dois olhos. Do pterígio? Dos dois olhos e começou a ver duplicado? É. Não é normal. É isso daí é... E dá nos dois olhos, então? É normal. O pterígio, sim. O pterígio pode dar nos dois olhos. Tem pacientes que tem até temporal e nasal. Tem dos dois lados do mesmo olho. E às vezes tem quatro pterígios, né? Tem um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Então, o pterígio, ele pode sim dar nos dois olhos. E pode ser também temporal. É mais raro, mas também acontece. E que também ele volta. Com o tempo. Também pode voltar. Isso é triste. Isso é triste. Mas diplopia depois de uma cirurgia de pterígio não é nem um pouco normal. Isso aí você tem que discutir com o seu médico. E se o seu médico não achar uma solução, procure uma segunda opinião. Alguma coisa, não necessariamente relacionada à cirurgia, mas alguma coisa aconteceu. Pode ser um problema até neurológico, mas alguma coisa aconteceu. Você não pode ter diplopia depois de uma cirurgia, especialmente depois de uma cirurgia de pterígio. Se você tem diplopia aí, converse com o seu médico ou procure uma segunda opinião com urgência. Então, aí está a dica para vocês, né? Do doutor Augusto no dia de hoje. A Eliane Rodrigues adora as tuas entrevistas e ela sempre fala que cada vez melhor. Muito obrigado, Eliane. Até anotei aqui mesmo para não esquecer. Eu sempre falo que, bom, se eu pudesse trazer todos os elogios para o doutor Augusto aqui, mas eu fico muito agradecida por vocês gostarem tanto da entrevista do doutor Augusto. Nós também, eu aprendo muito com ele. E ele aprende com vocês também, né doutor Augusto? Eu estava falando para a Tamiris agora, que nós começamos... Já faz 10 anos que a gente começou, Tamiris? 10? Vai fazer 15. 15 anos. Só 15. Se vocês virem a minha primeira entrevista, às vezes até a Tamiris pode pôr um trechinho. Eu era bem mais inseguro para falar quando a gente começou. E eu digo que essas entrevistas me ensinaram, porque agora eu dou aula. Eu já dei aula por bastante tempo na residência, mas eu dou aula para um público maior. E, assim, eu percebi que eu tenho uma facilidade maior em falar agora. Então, eu acho que essa entrevista, essa interação, vocês aí do outro lado me fizeram melhorar com o passar do tempo e me deixaram mais tranquilos para poder fazer outras coisas que eu gosto tanto, como lecionar. E, às vezes, até fazer meus vídeos aí de Instagram ficaram mais fáceis. É, e falar nisso, o doutor Augusto está lá no Instagram, pode procurar por lá. Que até eu estou acompanhando também. São entrevistas, assim, curtinhas, mas bem interessantes. E eu tenho certeza que sempre serve para você. Fala assim, isso aconteceu comigo. Ou, se não, com alguém da família, um amigo. Sempre a gente aproveita muitas entrevistas de saúde. Principalmente no que diz respeito ao doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista e é cirurgião. Amam o que faz. Por isso que ele está, assim, tão comentado. E, assim, eu acho que também por isso que há tanto tempo que a gente faz essa entrevista. É uma coisa que me dá prazer em fazer mesmo. Em falar, em ver o resultado, em conversar sobre isso. Então, é uma coisa que eu faço com bastante gosto. Não, e agora ele é professor universitário. Aliás, você é professor já há muito tempo. Mas você começou aqui na Unipar há quanto tempo, Fala? Na Unipar é o segundo ano. Segundo ano, já? Eu dei aula por 10 anos na residência em Londrina, né? E daí, por causa da distância, acabei parando. E agora apareceu a oportunidade de dar aula de oftalmologia aqui em Moarama, na universidade, na cidade que eu tanto amo. Então, está sendo um prazer enorme. É claro, né, gente? Quando ele estava em Londrina, solteiro, tranquilo, né? Não tinha família, não tinha filho, nada. Tudo belezinha. Mas, a partir do momento, né, doutor? Começa a constituir família. Depois que o Arthur veio, a gente tem que ficar o fim de semana em casa. É ruim sair. Logo no fim de semana, que é o dia de ficar com a família, a gente sair para fazer da aula. Não dá certo. Trabalhava quase que 24 horas, nada de segunda a segunda. Então, deu uma paradinha. Está ótimo. Cuidar da família também faz parte. Que é a nossa bênção, né? Doutor, eu fico muito agradecida por hoje. Eu que agradeço também. Isso é sempre muito bom. Ainda bem que deu certo a gente fazer o programa hoje. A gente deu uma atribulada. Hoje deu uma atribulada. Gente, tem muita gente sempre para consultar. Não só de Marama, mas também de outros municípios. E é muito importante. Continuem mandando perguntas. O doutor Augusto está aqui. Eu pego todas as perguntas. Corro aqui e ele responde para vocês com muito carinho sempre. Gente, é sempre um prazer. Mandem as perguntas. Eu gosto muito. Adoro os elogios que vocês deixam lá. De vez em quando eu entro. Fazer umas coisinhas lá. Nas minhas entrevistas lá da Tamires. Eu gosto demais de participar do programa e gosto desse retorno. Mandem as perguntas. É sempre um prazer. Um grande abraço para o pessoal de casa. Um grande abraço, Tamires. Muito obrigado. Vamos continuar mais 15 anos, no mínimo. Então tá bom. Então tá bom. Mais 15 anos. Que Jesus te abençoe. Jesus te abençoe também. Gente, agora eu vou para o comercial e na volta tem mais uma matéria bem interessante.